Gente, hoje eu tô aqui no Tor Fiel junto com o Gê e com o Cauã pra fazer um desafio que vai ser tipo um quiz pra eu ver se eu conheço bem eles. E vai funcionar assim, gente. Eu vou passar o Tor normal, aqui todo mundo vai passar o Tor normal, mas se eu morrer, se eu cair não vai. Se eu morrer, eu vou ter que pedir pra um dos dois fazer uma pergunta pra mim. Tipo, ah, o Gê vai perguntar qual que é o meu signo, qual que é a minha cor favorita, a minha comida favorita. Se eu acertar, beleza, eu continuo normal. Se eu errar, o Gê vai poder escolher ou um desafio pra mim fazer no Tor, ou uma pergunta pra mim, uma pergunta qualquer que ele queira, ou se não, pra comprar alguma coisa da loja do Tor. E basicamente vai ser isso, vocês entenderam? Entendi. Sim, você errou de Capitão, né? Os dois falando ao mesmo tempo. Mas enfim, gente, deixa o seu like e bora lá então. Então bora lá, gente. Começou aqui, então vamos torcer pra eu não cair, né? O carro morrendo. Não vou te esperar não. Ah, e lembrando que não é corrida, gente. Não vou te esperar não. Não, era pra esperar eu respirar. Ah, tá. Eu vou passar devagar, porque eu não quero morrer, porque vai que eu erro alguma pergunta deles. Ah, e só vale a Natasha, tá? É, isso, porque é um teste pra eu ver se eu realmente conheço ele. Por que eu não tô conseguindo agarrar o bloco aqui? Não tá mais funcionando, gente, não gostei. Tomara que caia. Que isso? Não, mas se eu caio não morro, só se eu morrer. Pois, tomara que morra. Nossa! Olha, gente, como eles gostam de mim, vocês estão vendo? A gente quer saber se você gosta da gente. Ah, tá, entendi, entendi o recado. Eu quero que você caia pra saber se você conhece nós mesmo. Ah, mas era pra valer cair. Vocês acham que eu faço pra cair também? Tá, eu morri. Não precisa, não precisa, acabei de morrer. Tá, quem vai ser o primeiro a perguntar? Tia, foi eu? É, faz uma pergunta aí sobre você, pra ver se eu te conheço. Ah, impossível, não conheceu. Nossa! É mais fácil de me conhecer. Nossa, então tá bom, agora eu vou fazer umas perguntas, vem. Eu quero saber, ah, essa daqui você deve saber, qual a minha segunda cor favorita? Calma, calma, deixa eu pensar. Deixa eu pensar bem aqui. Nossa, essa foi de pegar, viu? Nossa! Eu acho... Mas eu sei essa. Eu acho que é preto. Acertou. Ah, sabia! É um erro, gente. Você ia falar preto, calma? Aham. Você ia falar preto, calma. Eu ia falar outra coisa. Não, eu fui preto, juro. Tô de boa aqui, vamos ver se eu consigo passar esse Thor, porque eu não quero responder mais perguntas. Ó, pelo menos eu não errei, né? Porque se eu errasse, eu já ia poder fazer um desafio, alguma coisa que... Sei lá. Eu nem sei como eu caí ali. Ah, foi naquela verdinha. Eu morri de burra, gente, porque não tinha nem coma. Ai, quase que eu caí. Tô ficando nervosa. Gente, eu não consigo passar o Thor quando eu tô nervosa. Olha que ódio. Ai, já vou pensando em mais perguntas. Que isso, né? Que eu não sei nada sobre eu mesmo. Eu não sei mais nem jogar. Que isso? Eu, depois de ficar um ano sem jogar tão... Uou, tá, tô na última. Você já chegou no final, já? Já. Passada, aquele pró. Tá valendo se cair também. Ah, só vou me renovar muito pouco. Aqueles, né? Não quero mais, não quero mais. Passei, passei. Ah, ela passou, que sem graça. Posso desfavar, Calma? Posso... Aê, bom. Então, bora lá, gente, pra próxima. Eu espero que eu não caia nem morra. Meu Deus. Deixa eu ver que fases tem. Parece fácil. Eita, menina, olha aí. Olha, essa fases do calor. Eita, começou a girar do nada o meu. Oxê. Gente, essas fases eu não lembro aquelas bolinhas de queijo, que é um salgadinho. Ah, essa aí. Ai, eu tô com fome. Ela tá só bem sem comida, meu Deus. Eu tô com fome hoje, gente. Eu comi, mas não frena. Ela não faz que nada. Morre na tracha. Morre na tracha. É que eu já pergarei minhas habilidades. Mentira. Ai, já sei. Não acreditou. Não é possível que esse pulo não deu certo. Nossa, que ódio. Tá, vai, calma. Qual que é... O dia do meu aniversário. Tá, pera. Ai, caí. Já vou ter que responder outra depois, tá? Deixa eu pensar, gente. Calma aí. A Natasha não consegue pensar em fazer o parkour. Então. Eu sei que é dezembro. Mas é o dia. 3 de dezembro. Morre. Ai, que ódio. Eu erro. Era dia 2. Nossa, mentira. 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 Ai, não acredito, gente. Tá, e o que você vai querer, Calum? Desafio, uma pergunta pra mim ou uma coisa do Thor aqui? Como assim? Uma pergunta pra mim? É, tipo, uma pergunta pra mim. Sei lá, alguma pergunta polêmica. É, outra pergunta. É. Só que uma pergunta polêmica daí. Eu quero que você escreva a frase. Porque o Jair tá lá. Tá bom, então. Tá. Ah, e como eu caí naquela hora, o Jair já tem que me perguntar alguma coisa. Ai, gente, eu não sei. Qualquer coisa é sobre você. É sobre, literalmente, sobre você. Mulher, eu não sei, não. Não sabe sobre você? Eu não sei nem sobre eu mesmo. Gente, eu tenho esse desvio, sabe? Esse desvio. De personalidade. Desvio de incepto. Para. Natasha, ela veio de... Ok. Não, sério. Qualquer coisa fácil aí, qualquer coisa sobre você. Mas eu te conheço. Qualquer série favorita. Ah, calma. Ai, morri. Olha, te falei várias vezes. Gente, eu não posso pensar que eu morro. Calma. Você sabe. A sua primeira série favorita. Se ela errar, eu vou dizer. Calma, não é aquela que você assiste com a sua mãe? Não, né? É a segunda, mas tem uma que é uma minha favorita. Calma aí, gente. Você conhece, hein? Dá pra passar aqui. Eu conheço. É que você vê muito filme, muita coisa. Mas ele, sério, não é filme? Não, mas ele assiste. Gente, eu vou na Casa do Dia. É o lugar que eu mais vejo série e filme lá. Calma. A Natasha não tem cultura. Eu não sei. Eu dobro o passo para o próximo. Mas eu vou responder. O que que era? Tear 2 Reasons Why. Oh, eu caí. É isso mesmo? 30 Reasons Why. Passada, eu nem lembrei. 13, sei lá, não sei falar o nome. Você já assistiu essa série? Eu? Já. Eu não assisti, você falou que já. Eu assisti uns episódios do Gelo Livro. Gente, eu vou dar skip, porque eu tenho... Não, ninguém pediu. Calma, peraí. Deixa eu me concentrar, porque eu tinha caído uma vez e caí mais duas. Sim, o Gelo, qual é o pedido do Gelo primeiro, vai. Eu quero que você compre Invisibilidade. Invisibilidade? Invisibilidade. Invencibilidade, desculpa. Ah, tá, que susto. Tá, esse aqui eu acho que... Tem Invisibilidade? Ah, tem, né? Acho que esse aqui eu consigo passar. Tá, acho que o Caô tem que fazer uma pergunta para mim, porque eu tinha morrido. Você morreu, né? É, eu tinha morrido na outra. Ainda bem que você não compreende Invisibilidade. Qual é o filme que eu tenho mais trauma? Aqueles, né? Quando é que eu posso fazer? Gente, eu não conheço eles. Peraí, peraí. Te vira. Pera, peraí. Já pode acabar a amizade. Calma. Pera, deixa eu pensar. Peraí. Ah, é um filme que vocês dois adoram. Um filme que mais tem que saber, galera. Como é que passa isso? Você tem muito trauma? Calma, dá uma dica de desenho. Não. Por que eu teria trauma num desenho, aqueles... É filme antigo ou recente? É antigo. Mulher, como é que funciona isso? Eu não sei como é que passa. Sei lá, eu vou chutar. Posso chutar? Pode, velho. A Fantástica Fábrica de Chocolates. Não, velho. O olhar para aí. Ah, eu tenho que cair. Nossa. É, meu amor. Que ódio, gente. Eu ainda falei. Por que você tem trauma mesmo? Por causa das... Como é isso que acontece nesse filme? Ah, mas o filme é mal bonitinho. Eu fiquei traumatizado. Quer dizer, é um pouco assustador, mas sei lá. Eu acho bonitinho. Pois é, eu fiquei traumatizado. Ah, gente, eu tô caindo sem parar. Pera, não valeu. Só valeu. Valeu, sim. O Gia tem uma pergunta e eu tenho outra. Tá, calma. Primeiro, Calma, o que você quer que eu faça, que eu compre, que eu me pergunte? Compre invisibilidade. Ah, mentira. Mentira, só porque é de Robux. Não importa. Tá, agora o Gia... Gia, já pode fazer uma próxima pergunta sobre você aí. Tá. Que sur... Fiquei susto. Qual que é o meu maior sonho ultimamente? Eu te falei esses dias, hein? Ai, Calma, é que você tem tantos sonhos. Sim, eu não consigo realizar nenhum, né? Eu amo que eu sonho demais, eu não consigo realizar nada. Tá, calma, sonho recente ou sonho que você tem da vida? Não, é um tipo recente. É que eu... Recente? É, meu amor. É que um eu sei que é da Disney, não é? Não é esse? É, mas esse aí é... É, não é esse. Tá. Ah, tá ajudando, hein, falando que não é esse. Podia falar que você errou. E eu passando aqui o negócio invisível, né? Não sei como. Gente, nem eu conseguindo. Ah, eu te falei esses dias. É sobre o seu Instagram? É, mais ou menos. Calma, eu não sei se é exatamente isso. Eu vou chutar. Não, não é só sobre o Instagram, mas é... Que você quer coisar mais pro mundo da moda, uma coisinha? Ah, acertou. Acertei? Cansado. Eu me ligo nos detalhes, né? Cansado. Tá, já acertei, não precisa de nada. Mas acho que o Caô tem mais uma, né? Porque eu tinha caído duas vezes. Nem sei, já me perdi, gente. Então faz aí. Tem sim uma pergunta no caixa. Vamos lá. Qual é a minha comida favorita? Nossa, mas tu come de tudo. Gente, o Caô come tudo e tá comendo toda hora. Será que é os frangos? Será que é os frangos? É que hoje tava falando de KFC. Não, mas acho que não é os frangos, não. Tua comida favorita. Gente, eu acho que... Eu acho que eu sei. É uma comida básica? Deixa eu ver, tipo... É, básico. Pizza? É? Não. Ah, o que que era? É hambúrguer. Ah, eu ia chutar. Eu ia chutar, mas eu pensei, pizza é melhor que hambúrguer. Gente, vocês são time hambúrguer ou pizza? Tá, o que que você quer, Caô? Pizza de hambúrguer. Invencibilidade. É, isso aqui me ajuda, né? Não vou reclamar, porque me ajuda. Tá, bora. Tá, agora eu não tô devendo mais nada, né? Eu tô. Não. Ai, graças a Deus, gente. Eu tava tão confuso aqui. Enquanto isso, já vou vendo alguma pergunta. Eu pensando que o Chão ia virar e falar, vou vendo uma inspiração do Pinterest. Pra que elas... Os looks que agora ele quer seguir lá. Sim, gente, eu fico assim mesmo agora. Cheio de patrocínio, Gê. Pra que, ó? Cheio de patrocínio. Balenciaga. Não, ainda não tô nesse nível, não, quer dizer, mas eu vou ver. Eu já estarei. Vai que elas... Nossa, gente, tem potencial, vamos mandar todas as minhas coisas. Ou vai que tem um inscrito aí que conhece, sei lá, tem um parente. Imagina, é filho do dono da Balenciaga. Ou me bota aí na lista pro seu pai, fala de mim pro seu pai. Ótimo. Ai, 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 ai. Eu vou cair, eu vou cair, não vou cair não. É. Quase me tem um cachorro aqui, mas tá tudo bem. Passei, terminei o tour. Ah, gente, achando o quê depois dessa? Passado. É que eu só não consigo passar quando eu não tô concentrada, entendeu? Quando eu tô concentrada, é sucesso. É porque tem invencibilidade, né? É verdade. Tem que sentar. Mas agora não vai ter, porque a gente não pode pedir nada. É verdade, né? Agora eu tô sem nada. Ai, que ouro, gente. Aí eu vou lá e me mato, né? Pulo no veneno, esqueço que tá sem o negócio. Menina, veneno. O que? Ah, mas é uma música. Ai, meu Deus, eu odeio essas fases com esse negócio. Morri já. Calma. Aaaaah! Aaaaah! Partiu no meio. Caí. Tá, quem quer a vez aí da pergunta? É o Gê. Vai, Gê. Você morreu? Morri, caí, né? Agora, qual que é a minha comida favorita? Calma, calma. Você falou esses dias. Ai, gente, eu sempre esqueço que o Gê come de tudo também. É alguma coisa de massa, não é? Não, 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 não é. Dá uma dica, dá uma dica, dá uma dica. É uma coisa que você gosta bastante. Sushi. Ah, acertei? Acertei. Acertou. Passada. Nossa, eu respondi muito rápido, né? Quando você falou. Gente, mas eu sou aquela pessoa que eu amo sushi, mas se tiver caro, eu não como. Mas, pois, a turma é grande. Tá, o que eu tenho que fazer, porque eu morri aqui nessa fases. Tu caiu? É. Tá, qual é a minha segunda cor favorita? Depois o amarelo? Ai, essa aí, eu sei. Ai, gente. Gente, deixa eu pensar nas roupas que o caô tem. Gente, eu vou esquipar essa fase, não dá. Claro que eu tô passando. Não, eu vou esquipar. Você não tinha esse direito. Ó, eu vou chutar, eu vou chutar. É que ela tá, em vez de perguntar, ela já vai andando, enquanto eu respondo, e já vai caindo. Calma, calma, deixa eu pensar. Essa é a segunda... Nossa, a segunda. Essa é a segunda. É uma cor colorida? Não, não, não. Meu Deus. Nossa. É, não tá, deixa eu ver. É laranja? É laranja. Não, não. Não, é vermelho. Era vermelho. Era vermelho, mas você errou. É que eu fui lembrar depois. Tá, o que você quer? Você pode fazer um desafio pra mim também. Pulo de coelho. Ai, meu Deus. Pulo de coelho? Nessa fase eu vou morrer. Problema é você. Nossa, o Gê tem que fazer uma pergunta, porque eu caí ali. Mano, que ódio, na verdade. Vai, Gê, pode perguntar. Ela só morrendo. Ai, meu Deus, eu pulo de coelho. Ih, não vai dar pra passar isso aqui. Ah, morri. Vai, Gê, faz a pergunta logo, vai. Tá, peraí, eu não sei. Agora eu não sei. Gente, essa foi a última. Agora eu vou tentar passar, porque não tá valendo mais negócio, tá? Ai, pera. Enquanto o Gê pensa ali. Ai, meu Deus. Porque acho que tem uma do Gê e uma do Kauan. É, tem uma do Gê e do Kauan. Tá, vai o Kauan então primeiro, já que o Gê... Não, não sei não. Ah, meu Deus. Gente, eu vou passar a Star e eles não vão conseguir passar uma transição. A Natate consegue falar de transição dela mesma? Já sei o que eu vou perguntar. Eu sei. Eu já sei o que é que eu vou perguntar, Gê. Pergunte, pergunte. Qual é o meu favorito da Sailor's Cut? Ai, agora, gente. Uma dica, eu tenho ele em mão. Tenho ele em mão? Em vinil. Calma, calma, calma. Eu já mandei lá no grupo uma vez. Ai, eu não vi, eu acho. Tá, eu vou chutar. Que é aquele... Calma, eu não sei o nome. Aquele dos números do ano 1900 alguma coisa? Não, eu não. Não, não é. É qual? Foi o Clor. Ah, nem sabe qual. Eu também não. Também não. Tá, a gente já pensou? Não. Não, não é, tô brincando. Então, gente, foi vídeo aqui. Tô brincando. Vai. Ai, qual a cor que eu não gosto? Qual cor que tu não gosta? É, eu sei essa. E desde quando tem uma cor que tu não gosta? Oxi. Cada um tem uma cor que eu não gosto. Eu acho que é verde. Não. Era qual? Laranja. Oxi, eu morri do nada. Laranja, sério? E hoje eu não alcanço aquele copo. Escreva, escreva, escreva. Eu acho laranja horrível. Oxi. Mas, pessoal, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar só se inscrever aqui no canal. Pelo visto, eu não conheço muito bem meus amigos, né? Mas, se vocês gostaram, deixa o seu like. Eu já falei pra deixar o like. Mas é isso. Se você gostar, curte quando for comprar Robux ou prêmio. É isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.